Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer essa mini necessaire aqui nesse ponto crocodilo, tá? Fica muito bacana. Fiz essa alcinha aqui pra poder carregar aqui na mão, se você preferir. Coloquei um botãozinho emantado aqui, mas você também pode colocar um zíper, tá? Pra ficar mais seguro. Os materiais que eu vou utilizar hoje vai ser fio amigurumi, aqui eu tô usando fio amigurumi, mas você vai estar usando aí o fio da sua preferência, tá? Vou usar uma agulha 2,5 milímetros, porque eu quero que ela fique pequenininha mesmo. Uma tesourinha para remates. E aqui você pode estar usando um mosquetão ou uma argola, tá? Se você preferir com essa alcinha aqui. E tenha também um zíper ou um botão emantado, tá? E aqui eu coloquei esse botãozinho coloridinho aqui só pra dar um charmezinho a mais na peça. Pra dar início aqui a nossa mini necessaire, eu vou estar fazendo 24 correntes, mas se você quiser fazê-la maior... Você vai aumentar de 6 em 6 correntes, tá? Até ficar o tamanho que você quiser. Vou fazer aqui as minhas 24 correntes e volto com vocês. Pronto, feitas as 24 correntinhas, eu vou fazer aqui mais três pra subir um ponto alto, tá? Dou a laçada, eu conto uma, duas, três, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto, ok? Fiz um ponto alto. E aqui eu vou preencher aqui todas as correntinhas com pontos altos, tá? Sem pular nenhuma e sem colocar no mesmo espacinho. Um ponto alto em cada correntinhas. Pronto, meninas, fiz aqui a minha carreira só com pontos altos, tá? Aqui eu fiquei com um total de 23 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais, fiquei com 24, tá? Tem que contar bem certinho pra dar certo, tá? Ok, cheguei aqui no final, vou dar a laçada e aqui eu vou colocar novamente ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui a vira. Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui nesse último ponto, você vai inserir a agulha na última correntinha, deixa eu focar aqui. Ó, tá vendo essa última correntinha? Você vai colocar um ponto alto, tá? Só um. Porque tem que dar a mesma quantidade de pontos que tem nessa carreira, tem que dar aqui embaixo, tá? Aí, agora a gente vai laçar, a gente já colocou uma aqui, ó. Tem dois aqui, no mesmo espacinho, então tá certo. A gente vai vir aqui no próximo, vai identificar aqui, ó, a próxima correntinha, já pegando o fiozinho que tá sobrando aqui... E a gente vai fazer mais um ponto alto. Tome cuidado pra que não fique todos no mesmo espacinho, tá? Vou dar aqui a laçada, vou vir no próximo espacinho, já prendendo o fio, tá? E vou fazer aqui meu ponto alto. Agora, no início, parece que não vai dar certo, fica meio estranho assim, mas quando a gente vira, dá super certo, tá? Aqui a gente vai vir no próximo espacinho... E vai fazer um ponto alto. E assim a gente vai, cuidado pra não pular nenhum ponto, tá? Quando você terminar a carreira, você conta pra ver se tá tudo certinho, pra ver se tem 24 pontos desse lado também. Vou fazer aqui e volto com vocês, tá? Pronto, tô quase terminando aqui minha carreira, já contei, tô com 23 pontos. Aqui eu já posso virar dessa forma, tá? Fazer aqui a curvinha, que esse daqui é o nosso fundo, o fundo da nossa bolsa, tá? Aí aqui, ó, nesse último pontinho aqui da corrente, você também vai colocar um ponto, porque aí vai dar certinho, tá? Coloca um ponto alto, ok? Aqui a gente vai fazer assim, ó. Tá? E aqui, a gente vai vir aqui, ó, nessa terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na cabecinha dela, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ok? Pronto. A gente ajeita. Depois que eu prendi aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes, tá? Dou a laçada, venho no mesmo espacinho que eu subi as correntes e faço um ponto alto. Ok? Aqui eu vou fazer uma corrente, já dou a laçada. E aqui, eu vou pular dois pontos de base. Aqui tá a minha correntinha inicial, vou pular um, dois, venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. E no mesmo pontinho, vou fazer mais um ponto alto. Ok? Faço uma corrente, dou a laçada. Pulo um, dois, vou aqui no terceiro e faço um grupinho com dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo espacinho, tá? Faço uma corrente, pulo um, dois, dou a laçada, venho no terceiro e faço dois pontos altos no mesmo espacinho. E assim, eu vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui na voltinha, eu volto com vocês, tá? Pronto. Aqui, bem na curvinha, vai ser da mesma forma. Vou pular um, dois, vou vir aqui no próximo e vou fazer o meu grupinho. Faço uma corrente e assim eu vou seguir novamente a volta. Cuidado pra você não pular, tá? Fazer bem certinho essas intercaladas entre os grupinhos, tá? Pra não dar mais nem menos. Pronto, pessoal. Vou contar aqui quantos grupinhos deram com vocês antes de emendar aqui, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto aqui da vira. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Ó. Aqui, ó, pode ver que vai sobrar dois pontos altos, tá? Que é o que a gente pula. Aí, aqui, eu vou emendar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Emenda com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto. Agora, a gente vai começar o ponto crocodilo, tá? Aqui, ó, nesse primeiro grupinho que a gente fez... A gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo aqui dentro. No meio dos dois pontos altos. Aí, aqui, eu vou subir mais três correntes. Três, dou a laçada. E venho aqui nessas primeiras correntinhas aqui que eu fiz e vou inserir a agulha dessa forma. Passando aqui, ó, de trás. Nesse sentido aqui, por trás do ponto, como se eu fosse fazer um ponto em alto relevo. E aqui, eu vou fazer um ponto alto normalmente, tá? Fiz um. Venho no mesmo sentido, ó. Faço dois. A única diferença é como você vai inserir essa agulha, tá? Aqui, ó. Por trás do ponto. Faço aqui três. E faço aqui o último. Quatro. Ok? Fiquei com um total de cinco pontos a contar com essas correntes aqui que a gente fez inicialmente, tá? Quando eu terminar de fazer os cinco pontos, eu venho aqui e faço uma corrente. Sempre a gente vai fazer isso. Agora, eu vou dar a laçada e vou vir fazendo o mesmo processo nesse próximo ponto aqui do mesmo grupinho, tá? Venho aqui, ó. Nesse sentido contrário, passando por trás do ponto. Vou pegar o fio e vou fazer um ponto alto normalmente. E aqui, ó. Fazer mais cinco pontos altos dentro desse ponto, tá? Tô com três. Quatro. E cinco. Você pode girar a peça dessa forma que eu posicionei aqui. Terminei os cinco pontos altos, venho nesse próximo grupinho aqui no meio dos pontos altos e faço um ponto baixo. Pra prender aqui a nossa escama. Ela ficou dessa forma. Agora, eu vou dar a laçada e vou fazer a mesma coisa nesse próximo grupinho. Pegando nesse sentido aqui por trás. Vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Terminei os cinco pontos, faço uma corrente, dou a laçada, viro assim o trabalho, tá? Da melhor forma aí que você encontrar. E vou posicionar a agulha no sentido contrário, passando por baixo do ponto. Por trás, né? Na verdade. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto. Colocar mais quatro pontos aqui. E vou fazer o primeiro ponto. Cinco pontos. Terminei os cinco pontos, venho aqui no próximo grupinho, dentro dos pontos altos no meio deles, e faço um ponto baixo. Fechei a minha segunda escama, tá? Dou a laçada e vou vir fazendo o mesmo processo aqui no próximo grupinho, fazendo esse ponto crocodilo aqui. Dois. Dá uma aceleradinha, tá? Pronto, finalizei o último ponto, venho aqui, faço uma corrente, dou a laçada, venho aqui, ó, naquele sentido que eu já expliquei, faço mais cinco pontos. Vou acelerar mais um pouquinho. Pronto, terminei aqui a outra escama. Vou vir aqui no próximo grupinho e vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, volta aí o vídeo pra tá vendo direitinho, tá? Não, é, pula, não esquece de nenhum grupinho, tá? É um grupinho com a escama e um grupinho com ponto baixo, tá? Ó, até perdi aqui um grupinho, fiz no outro. Então, não esqueçam, tá? Qualquer coisa, volta aí o vídeo. Ele sempre fica mais escondidinho aqui, ó, você tem que ter cuidado pra você não perder nenhum dos grupinhos pra não ficar errado o seu trabalho, tá? Pronto, pessoal, terminei aqui a carreira. Primeira carreira com ponto crocodilo, tá? Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito escamas, tá? Vou vir agora fazer a emenda aqui nesse último grupinho que sobrou. Por isso que tem que contar certinho, porque senão dá errado, tá? Aqui eu vou vir aqui perto do ponto baixo que eu dei início e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou voltar dentro do grupinho, ó, ficou escondidinho aqui, eu vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo. No meio dos pontos. Tá? E aqui eu vou subir mais duas correntes, dou a laçada, volto no mesmo espacinho. E faço mais um ponto alto. Eles ficam um pouco tortinhos mesmo, mas não tem problema, porque a gente vai colocar as escamas aqui e eles vão ficar escondidos, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente, dou a laçada, venho aqui no meio dessa escama que a gente fez... E vou fazer o grupinho de dois pontos altos, tá? Dois. Faço uma corrente, dou a laçada, procura aqui os grupinhos, olha, eles ficam por baixo, mas você vai colocar no meio deles, tá? Grupinho com dois pontos altos também. Faço uma corrente, dou a laçada, venho aqui no meio da escama novamente, faço um grupinho de dois... Faço uma corrente, dou a laçada, procuro novamente o grupinho aqui por baixo... E faço mais dois pontos altos aqui no meio deles dois. Tá? E assim eu vou fazer por toda a volta... E retorno. Pronto, depois que a gente terminar a carreira com grupinhos, a gente vai vir aqui e vai emendar aqui na terceira correntinha, tá? Na cabecinha aqui dela, com ponto baixíssimo, ok? Aqui a gente vai vir aqui dentro desses primeiros pontos que a gente fez, vai fazer um ponto baixo... Subir três correntes, desculpa, da laçada e aqui a gente vai começar a fazer as escamas, tá? Da mesma forma que eu havia explicado, pegando aqui por trás... E aqui a gente vai estar fazendo quatro pontos altos nessa primeira escama. Dois... Três... Quatro. Faço uma corrente, dou a laçada e agora eu vou vir aqui nesse próximo ponto aqui do grupinho... E vou fazer a outra metade, desculpa, a outra metade da escama, tá? Já tenho dois... Três... Quatro... E cinco. Da mesma forma, eu vou vir aqui e vou colocar um ponto baixo. Você vai ver que ela vai ficar dessa forma, ela não vai ficar uma sobre a outra, tá? Vai ficar... Dessa forma aqui. Mas ela é atorizinha, assim. Eu explico no vídeo que tá nos cartas como você deixar retinho, se você preferir, tá? É, aqui eu vou dar a laçada, venho nesse próximo grupinho, pegando esse primeiro ponto e vou fazer a outra escama. Fazendo cinco pontos... Nesse primeiro ponto aqui... Depois você faz mais uma corrente... Mais cinco pontos, tá? Aqui eu estou com quatro... Vou fazer o último... Uma correntinha... Vou virar aqui o trabalho e vou inserir daquela forma que eu via explicado anteriormente, tá? Cinco... Vou prender, nunca esquece de prender aqui... E assim a gente vai fazer por toda a carreira, tá, pessoal? Vou fazer aqui e depois volto com vocês. Pronto, meninas, aqui é a segunda carreira com o ponto crocodilo, tá? É, vou vir aqui fechando nessa primeira correntinha aqui, ou no ponto baixo, se você preferir. Faz um ponto baixíssimo aqui, procura aqui o grupinho aqui por baixo... Faz um ponto baixo e faz um ponto baixo no meio deles, sobe duas correntes, dá a laçada, volta no meio deles e faz mais um ponto alto. Certo? Aqui, como eu acredito que já está bem explicadinho, eu vou dar continuidade ao meu trabalho, tá? Eu vou deixar aqui na tela quantas carreiras que eu fiz, mas quando eu voltar também eu vou contar quantas carreiras que eu fiz, tá? Só de escamas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só dar uma voltadinha aí, voltar o vídeo um pouquinho, tá? Pra estar vendo, novamente, qualquer dúvida, qualquer... Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui no comentário, tá? Na área de comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Se eu puder. Então, eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês, tá? Pronto, pessoal, terminei aqui as carreiras com o ponto crocodilo, tá? Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Agora, eu vou emendar aqui. Ponto baixíssimo. Volto aqui no espacinho dos pontos, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer uma carreira com pontos baixos, tá? Pra fazer acabamento. Aqui, ó, nessa metadezinha da escama, a gente vai estar colocando um ponto baixo em cada correntinha que vocês vão localizar aí. Na parte de trás aqui, ó. Dentro aqui do espacinho, a gente vai colocar um ponto baixo. E aqui ao lado, dois pontos. Um. Dois. Aqui no espacinho, com o grupinho, a gente vai colocar um ponto baixo, pegando lá por baixo do grupinho. E aqui do lado, a gente vai continuar fazendo dois pontos baixos. No meio, a gente faz um. Aqui ao lado, a gente faz dois. E assim, a gente vai seguir por toda a carreira, tá? Pronto, eu cheguei aqui no finalzinho. Vou pegar a cabecinha do primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma corrente. E vou fazer mais uma carreira com ponto baixo sobre ponto baixo. Pra fazer esse acabamento aqui bem bonitinho, tá? Então, aqui essa carreira vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, pessoal. Terminado aqui o último pontinho da carreira. Agora, eu vou arrematar esse fio. Alargo a laçada, corto. E aqui eu pego esse fio. Venho aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto baixo. Pegando as duas alcinhas de trás pra frente. Puxo esse fio aqui pra trás. Venho no último ponto que tá saindo essa alcinha aqui. Pegando a agulha de trás pra frente. E puxo lá pra trás. Aí, aqui por dentro, eu faço os arremates, né? Dou um nozinho, coloco um pouquinho de cola. Certo? Ela ficou dessa forma. E agora, pra quem quer fazer a alcinha, é muito simples. Você vai fazer um cordão com uma quantidade de correntes que dê pra 22 centímetros. Você vai contar aí, você vai ver quantas correntes você vai precisar. Porque depende muito do fio que você está trabalhando, tá? Você vai fazer essa quantidade de correntes que dê 22 centímetros. Depois, vai preencher com uma carreira com pontos baixos. E mais duas carreiras consecutivas de pontos baixos, tá? Depois, você vai prender aqui no seu mosquetão ou na sua argola, tá? Pra colocar na sua bolsinha. Nessa daqui, eu vou optar por deixar ela assim mesmo, tá? Como se fosse uma carteirinha, uma necessézinha. Aqui, você pode estar colocando um botão imantado. Ou um zíper ou velcro, tá? Um zíper ou um velcro fica mais seguro, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Um vídeo onde eu ensino como colocar botão imantado, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve. Pra não estar perdendo nenhuma novidade, tá? E eu vou deixar aqui no final do vídeo, o vídeo do botão imantado. Caso você queira saber mais sobre esse ponto aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.